Oi gente, tudo bem com vocês? Pro vídeo de hoje eu trouxe um vídeo que eu vou mostrar aqui pra vocês Eu criando, entre aspas, né, algumas fotos aqui pelo aplicativo PixArt É configurações assim, que tem nele, que você coloca e as fotos vão ficar mais legais ainda, tá? E aí eu vou mostrar as opções aqui pra vocês, essas ideias, tá? Lembrando que essa é a terceira vez que eu tenho que gravar esse vídeo Em nome de Jesus, dessa vez vai sair Então, se você gostou da ideia do vídeo, clica no gostei aqui embaixo pra me ajudar Se inscreva aqui embaixo também no nosso canal e vai no meu Instagram Vamos nessa! Na primeira foto, a gente vai abrir esse aplicativo aqui, ó, vocês estão vendo? Pronto, a gente vai abrir ele Eu vou deixar o link dele aqui embaixo do vídeo e o nome dele tudo certinho, se vocês quiserem baixar Aí a gente vem aqui em adicionar foto E aí eu vou escolher essa foto aqui Tá vendo? Pra mim ela se encaixa perfeitamente Aí eu vou recortar aqui, ó Porque esse aplicativo, ele gosta de facilitar a nossa vida Aí eu recorto pra facilitar E aí vocês estão vendo essas opções aqui embaixo A gente vai utilizar essa daqui, ó Tá vendo? Essa aqui a gente vai utilizar E aí a gente consegue dar zoom Aumentar o tamanho, diminuir, né, essas coisas E eu vou deixar no tamanho 56 E a gente vem assim, ó Só passando o dedo pertinho das áreas que a gente quer recortar Ó, tá vendo? Ela recorta tudo Eita, aumenta assim aqui Ó Isso aqui também, ó A gente consegue recortar Pra deixar bem certinho Vou diminuir, ó Vocês estão vendo? É muito, muito prático E aí eu vou fazer isso Por todo o meu corpo Vou recortar ele bem rentezinho, ó Tá vendo? Eita Aqui, ó Na barra da saia Você consegue, ó Recortar tudo com muita precisão Muita facilidade Venho pro outro lado E aí eu vou repetir esse processo aqui E mostro o resultado pra vocês, tá? Pronto Eu recortei aqui, ó Vocês estão vendo Tá tudo bem recortadinho, ó Dá pra vocês verem E a gente vem aqui, ó Salvando, normal Pronto Já foi pra galeria Agora A gente vai vir pra esse aplicativo Que é o PixArt Que a gente já fez tudo por ele Abri aqui, ó O meu aplicativo E aí a gente clica no maisinho E a gente vê aqui as opções de fotos Eu Particularmente acho que fica bem legal A gente tirar uma foto da parede de casa Essa aqui foi da parede aqui de casa Branca Branca não, né? Porque tá bem cardirinha Mas eu acho que fica bem legal A gente tirar uma foto de uma parede Porque pra mim fica mais natural, tá? Mas isso daí é seu critério E aí a gente vem nessas opções E clica aqui em adesivo Aí aparece aqui vários tipos de adesivos E aí a gente vai clicar aqui, ó Em borboleta Se você quiser você bota em inglês, né? Butterfly Eu quero colocar borboleta mesmo E aí aparece várias e várias Essa tá linda, ó Essa daqui Deixa eu ver Eu quero uma bem colorida Essa tá linda também Eu acho que eu vou escolher essa aqui, ó Tá vendo? Vou escolher essa borboleta E aí a gente aumenta no tamanho que a gente quiser, tá? Eu quero assim mais ou menos E eu vou deixar aqui em cima Tá vendo? Vou deixar ela aqui em cima Porque pra mim aqui em cima fica melhor Porque o coco vai vir aqui Venho nessa borrachinha que vocês estão vendo Dou um zoom E eu vou apagar as antenas Eita, apaguei aqui sem querer Vou apagar as antenas Porque eu não quero que apareça Mas se você quiser também fica bem legal Ó, apaguei E pronto A gente clica aqui fora e a gente consegue ver como ela tá Se a gente quiser a gente mexe, não mexe Mas eu vou deixar a minha aqui assim Ó A gente vem, clica aqui E vem agora em adicionar foto Nessas opções aqui embaixo novamente Adicionar foto A foto que a gente acabou de recortar Adiciona E aí a gente deixa do tamanho que a gente quiser Ó Tá vendo? Se as antenas tivessem aquelas Ia aparecer na minha cabeça Ó Menor, grandona Eu quero assim mais ou menos Clico fora e vejo como fica E aí a gente pode salvar Pra mim assim tá bom, tá? Aí eu vou vir aqui em ferramentas Recortar Como vocês conseguem ver Minha perna tá assim Porque na foto não apareceu Aí eu vou recortar aqui Se a gente quiser a gente ajusta Mas eu vou cortar só a perna E vou salvar Ó Salvar No dispositivo E esse daí é o resultado da foto Que vocês estão vendo, tá? Se você quiser Você diminui aqui O brilho da Da borboleta, tá? Mas pra mim tá bom assim Tá legal Não quero mudar Mas se você quiser Você muda Fica a seu critério Agora a gente vai vir Para a segunda foto Na segunda foto A gente vai utilizar O PixArt de direto, tá? Não vai fazer mais nada Clica no maisinho novamente Sempre, né? E aí eu já vou vir na foto Eu escolhi essa foto aqui Ô meu Deus É muito anúncio Eu escolhi essa foto Que eu achei bem bonita Eu tirei ela no mesmo dia Que eu tirei a outra A anterior E aí a gente vai vir novamente Em adesivo Ó Pesquisar aqui em cima E eu vou colocar Corações Já apareceu aqui Tem vários 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 Ó Tem coração assim Tem vários Tem um só Tem com frase Eu quero esse aqui, ó Mudei de ideia Quero esse aqui Aí a gente clica E já vai pra foto, né? E aí a gente pode dar o zoom Que a gente quiser Se a gente quiser A gente dá um zoom Assim Ou então a gente coloca Tipo Se a gente quiser mais corações A gente coloca um aqui Depois outra foto aqui Outro adesivo Mas eu quero assim Tá vendo? Ó Assim tá ótimo E aí Eu venho na borracha Dou um zoom na foto E eu vou apagar os corações Que tá em mim Ó Todos que tão aqui em mim Eu venho apagando Qualquer coisa A gente aumenta o tamanho Da borracha Vou aumentar só aqui, ó No geral Tipo aqui assim, ó Aí eu aumento Pra facilitar Mas perto do cabelo não E nem perto da roupa Porque eu não quero Que apague demais Esse daí é o resultado Da foto que vocês estão vendo Muito, muito simples Mas que fica bem legal Dá um tchan assim na foto Sabe aquela foto meio Que você acha que falta alguma coisa Você coloca esse efeito Fica muito lindo Essa foto a gente vai direto, né? No PixArt Clica no mais Tudo novamente E aí Aqui já tá a foto Que eu quero, né? Que eu quero essa daqui, ó Anúncio, né? Quero essa foto aqui Que eu treinei no meu cenário Ignorem isso daqui E aí A gente vai vir em adesivo Novamente Clica aqui em pesquisar E a gente pode colocar A gente coloca Espiral Ou só espiral O neon Eu vou colocar neon E aí tem várias Várias cores Vários formatos Uma mais linda Que a outra É, né? Não ficou a melhor A gente recorta aqui Se você tiver uma foto Mais legal Você coloca Essa minha Não tá aquelas coisas, né? A gente vem na borrachinha Da Zoom E apaga Essas partes Aqui, ó Vou aumentar um pouco O tamanho da borracha E eu vou apagar aqui Quando quero que tape Meus olhos Eita, apaguei demais A gente clica aqui Quero apagar só até aqui E esse daí é o resultado Que vocês estão vendo Ficaria mais legal Se a gente tivesse feito Com uma foto Mais ao ar livre Essas coisas Mas eu achei legal também Achei muito legal E é isso Espero que vocês tenham gostado Das ideias, tá? Não é nada extraordinário Mas eu posso pesquisar Mais ainda Pra vocês E trazer ideias Mais legais Então, gente O vídeo foi esse Espero muito Que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o gostei Aqui embaixo Pra me ajudar, tá? E se inscrevam também No nosso canal Só separei dessa vez Três ideias Mas eu posso trazer Mais ideias E mais legais Ainda pra vocês Tá bom? Posso pesquisar Tudinho E trazer outras ideias Que vão ajudar Bastante vocês Tá? Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau